A CIDADE NO BRASIL Vocês não viram mas eu judei E portanto agora posso então avançar para uma cena maravilhosa Que é encontrar então a salamandra Não a salamandra mas os membros da salamandra E matá-los O Disney Hunger Games Seu batalhoco Seu batalhoco Sem tributo, sem entrada Isto é importante Você está morto Sabe que eu não sou lá muito bom nisso Mas posso destruí-lo Bom, morro lá mais uma vez Foz, 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 foz Que a gente já está aqui a meter água Espera, matem-se mambo Vais levar com uma grande sova Estás a ver como levaste uma sova seu palhaço Ixi meu Deus Bebe uma cerveja Come outra coxinha de frango Come bem isso que é para ficares bem alimentado É isso mesmo, mata-os a todos Aham, estão a ver como é que eu mato estes gajos todos Amor sou mim ou já os matei mesmo a todos Já falta mesmo este gaj Estes gajos Ah isto é um salamandra boss Isto é um boss mesmo Estou a foder completamente aqui a minha forma de matar estes gajos Estou a jogar mesmo mal Estou a jogar mesmo mal carassas Morreu Morreram todos O Geraldino não me facilita e destrói completamente esta gentalha Olha, mete-o mas é nas putas e vai e começa a comer aí as coxinhas de frango todas Bebe esta aguinha Que esta aguinha tem a arde ser mesmo boa Que é para tu beberes Bebe isto tudo Bebe Que é isto? Faz ai um swallow Engola essa porcaria toda Pá, não tenhas medo Olha só para o gajo a recuperar a vida que não é uma loucura Vamos sei lá para baixo Vamos sei lá para baixo Aqueles crates parecem familiar Como os herons que eu salvarei dos derrotadores O filho de uma foda está vendendo com salamandra Sim, então aquele gajo Aquele gajo que eu ajudei e vocês não viram Está tipo a fazer trocas com a salamandra A salamandra de fogo O que é que ele é às caixinhas deles? Ihe meu deus, Ihe tanta gente Não posso chegar lá Preciso de um outro caminho Ah, está bem ok Mas agora tens de matar aqueles gajos ali ao fundo Quem vem lá? O Badalhoco Onde está a ação? Você tomou o seu tempo Você tem algo de mim Não estou mais medo Eu tenho medo. E você, como seu predecessor, trabalha com rapistas e murderas. Você gostou disso? Onde está Berengard? Esse dolt se derrubou. Mas durante a nossa próxima reunião, ele foi certamente mais conversa do que você. Sem dúvida, após a persuasividade de Azar Javid. Quem é Azar Javid? Um poderoso mago. Você não é um combate para ele. Vamos ver. A sua coragem não está perigosa, Wichorette. Vamos ver o que você vai fazer depois de Azar chegar a você. Você disse que trabalhei para murderers? Esse lice-rubado village Hik-Odo veio para nós para um advogado sobre como matar um guerreiro. Nós dissemos que alguém tão patético poderia só lutar contra os soldados em sonhos. Isso é uma conversa cintalada, mas é hora de fazer alguma coisa. Nós não temos o que você procura. Não está aqui. Eles o tiraram direto para a nossa base em Vizima. Muito ruim. Vamos dançar. Todos juntos! Atá-lo! Mata-a! 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 Só falta o Memo! Vai ao estilo forte. Tauas! Morreram todos. Isso foi um PJ emなio. Então rápido! Alvin, para que você está aqui? O Rev. me mandou para esta casa descerada. Me disse que alguém ficou esperando por mim. Que olhad opposition? Um anel, um presunto, uma pessoa maravilhosa. Uma cena fantástica. E ouro. Muito bem. Estou cá a levantar que já é dia. Estou preguiçoso. Estou aqui um ratos e uns coutos cogumelos. Caga nos cogumelos. Um caldeirão. Olha, toma-te. Mais umas... Umas ceninhas. Dentro desta caixinha. Cervejinha. Sands. Blue meteorites. É uma conta fantástica que não sei o que é, mas quer. Dinheirinho. Mais anéis para vender e mais dinheirinho. Eu estou cheio de dinheiro mesmo. Agora, para onde é que eu tenho que ir? O puto estava-me a falar e dizíamos que íamos partir uma parede. O que é que eu me estava para ali a dizer? O puto está, mas é parvo. Ah, o puto está ali. O que é que tu queres puto do cacete? Eu já não vejo nada. O puto está tudo muito claro aqui. Alvin. Outra vez. Já sei que o reverendo é um badalhoco. Já sei. Como é que eu faço aqui o poder? Tumba. Parta essa merda toda. Fantástico. Eu já vim aqui antes. Nas outras tentativas de passar este episódio. Che. Cá está aquela dama. A dama ruiva dos tetos. Uma delas. Há várias. Por que você veio aqui, doutor? Por que você está aqui, doutor? Estou misturando outro pedaço. Por que, doutor? Muitos de fogo na sua mágica. Os ingredientes fortes fazem fortes pedaços fortes. Fortes para toda a cidade. Por que você está fazendo isso? A foda-me vindo. Fique a doutor, eles criem. Ela tem suminado a esposa. Eu tenho que me defender. Mães derrotaram a esposa com seus atos malos. Não estou surpresada. Honest, Mikkel, violou Ilsa. Ela levou a sua própria vida. Você profitei da pão. Odo matou seu irmão por cois. O reverendo exiledu sua filha quando ela se tornou pregnant. Agora ela se torna em Vizima. Haran soldou uma esposa para os guardas. Você sabia, mas não fez nada. Eles pagaram seu irmão por pão e outras potências. Não é o meu negócio como é usado. É claro por que a esposa te assusta. Eu preciso expor os culpados. Estou aqui enquanto eu falo com aqueles de fora. Não deixe-os me assustar. Os meus pecados não são tão grandes como eles dizem. Realmente? Aprenda por si mesmo, se quiser. Nós estamos soltos. Nós temos algum tempo. Não sei se é um pouco, não sei se é uma esposa de novo. O pouvait. O que? O que é o mesmo? O que é que é uma esposa de novo? Eu tenho medo de levar aqui com o mambo branco. Com esse mambo albino. Tu não me contaste nada. Eu é que te contei umas quantas coisas. Daquelas boas. Vá, vamos abandonar. Eles querem matar aqui a Dama Ruiva. Mas a Dama Ruiva já fez aquilo que ela devia. Ela já fez umas cenas maravilhosas. Oh! B-Burn the devil's mistress. Let the bitch die in pain. The witch hides within. Let the eternal fire consume her sinful body. And we'll be rid of the beast. Not so fast. She must be judged fairly. That bitch ruined my life. She cast her spells on my brother. Wanted to steal him and his gold. My brother scorned her. So she did the devil's magic on me. Used me to kill him. That treachery. I came across a doll that resembled you in her hut. I dream of it even now. Her magic committing the murder. She should die. Your brother was a warrior. You're nothing but a drunk. How could you have killed him unless he was sleeping? Why listen to him reverend. He's a mutant. A freak. A witcher. What are your charges Haran? She made me a hawker. She promised herself to me if I help the Scoia'tael. I detest non humans but I had to trade with them. You've done all right for yourself. Gold isn't everything. There are principles to abide by. You trade with bandits who kidnap children. I don't believe one word of what you say. Have you made your decision? What do you think reverend? The witch used Odo and Haran. She poisoned Ilsa. Mikkel raped Ilsa. Who took her own life. Abigail should have departed long ago. But stayed to exact revenge for the evil fate that befell her. She used the devil's magic on these simple people and summoned the beast. Shut up you bastard. Você lidera essa banda de rogues, então você deve saber que eles vendem crianças para os salamandres, e você conhece sobre o rapido e o murder. Eu te pedi em você. Você é todo o mesmo, todos os culpados. Você vai desistir. Você vai desistir isso. Eu estou pegando Abigail. Volte para suas casas. Desde o início do tempo, a mulher tem sido o mestre de todos os malos, o chão do caos. Partei para a conspiração contra o mundo e a humanidade. A mulher está ensurada apenas pela corporal lústia, para querement faça sua ansiedade e unites conseguido, totalmente alheias contra o espírito dela. Ela serve decs. They intend to kill our cushions. A espécie de não se각 talkinamentos. Não embate19 em umскомacelo. Ofere já porque isso acontece muito bom. As long as we stand together is that so be gone with her and leave the witch who will burn you too I'd like to see you try pleb Fucking bleb Shove off mate Forçou vlá You have two options wait until I leave and then murder Abigail But then I'll come back. I'll slay every lice ridden peasant anything that moves and can't climb a tree Or you can try to lead honorable lives clear your conscience start again like humans the choice is yours Thank you, gerald let's go we need to deal with the beast A lua está cheia, a noite era linda, a ruiva foi arrombada e a cidade foi limpa Então, não aparece a besta? A besta não quer levar na boca? Está tudo a arder Está tudo a arder Cá está a besta Olha o quão forte você é mesmo Olha é a impressão minha ou a bruxa está a fazer puffs? Olha é a impressão minha ou a bruxa está a fazer puffs? Oh meu Deus estou-me a matar meu! What the hell! Já mataram a dama Já mataram a dama Já mataram a dama Estou a ver que vou ter de usar aqui estes poderes. Pronto, foge, 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 foge. Foge, 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 foge. Foge, foge, foge para aqui, foge para aqui. Meu Deus! Tou a levar uma sova. Tou a levar uma sova mesmo. Não posso... não posso beber nada como de vida? Não tenho para aqui um pão? Eu não quero Endurance, eu quero Vida! VITALITY! Come aqui um pão! Foz, 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 foz! Não vais morrer! Como é que tu morres tipo com dois cães? Agora temos que fazê-la outra vez, não é? Vamos fazer aqui uma gravação rápida! Ah, não posso! Ela dá-me a fazer um buff! Já me mataram! Opa, caralho, vocês estão defendendo o meu! Não, mato! Pois, boa! Amigo, mais! Que senti esta merda toda! Já não vou jogar mais isto! Pessoal, espero que tenham gostado! Arrombámos a ruiva! Já não foi mal! Não foi mal mesmo! Game over! Arrombámos a ruiva! A ruiva é comida pelos cães! A seguir eu estou comido pelos cães! E é assim que se faz assinar aqui no Itch! Espero que tenham gostado deste episódio! Voltamos no próximo! Já sem cães! Espero eu! Se gostaramente não gostam! Se gostaramente não gostam! Comentem! Partilhem! Subscrevam! Obrigado por verem! Até a próxima! Cheers! Tchau! 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 Tchau!